do Morumbis, porque o Cruzeiro joga, é duelo importante com São Paulo, grande teste para o time do técnico Fernando Seabra e o Cruzeiro querendo, claro, seguir com esta boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada que já teve início nesse sábado com Red Bull Bragantino 2, Grêmio 0, Atlético Coenense 2, Vitória 0, Internacional 1, Cuiabá 0, Fluminense Juventude 1x1 e Corinthians 0, Botafogo 1. O Cruzeiro que começou a rodada na sexta colocação perdeu duas posições, está em oitavo com 10 pontos. Tem jogo a menos que aquele duelo com o Internacional que foi adiado e o time do técnico Fernando Seabra, então, em caso de vitória, chega a 13 pontos e sobe mais algumas posições na tabela, mas sabendo, claro, que é um duelo muito difícil esse jogo diante da equipe do São Paulo. O Cruzeiro desde o início da noite de ontem na capital paulista, o técnico Fernando Seabra confirma o time somente no vestiário do Morumbis, mas uma tendência de repetição da equipe com Gabriel Verón recebendo mais uma chance neste duelo. Se isso acontecer, o Cruzeiro encara o São Paulo com Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Álvaro Barreal, Gabriel Verón e Rafa Silva. Lembrando que José Fer é a novidade entre os relacionados, vai ficar como opção no banco de reservas e José Cifuentes, por opção da comissão técnica, ele não foi relacionado, devendo antecipar a ida para a seleção equatoriana que vai disputar a Copa América. O campeonato para para a data FIFA, o Cruzeiro joga neste domingo e depois só volta a campo na outra quinta-feira, dia 13, o duelo será contra o Cuiabá, o Cuiabá que perdeu em casa para a equipe do Internacional, mas até lá há muito tempo, terá um período de folga também o elenco e depois a retomada dos trabalhos ao longo desta semana na toca da Raposa 2. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!